Ok, nunca devemos nos esquecer que uma das principais funções da publicidade é vender um produto. E um dos grandes desafios que nós temos hoje quanto publicitários, quanto pessoas que trabalham na área de comunicação, na área publicitária em específico, é equilibrar aquilo que nós chamamos de publicidade de manifesto e publicidade de produto. Há uma tendência de que tudo hoje em dia tem que ser embrulhado dentro de um discurso sobre sonhos, sobre pensar no IT, sobre o seu atendimento especializado, sobre o seu conforto. E muitas vezes o que o cliente precisa é de um abrigarafas para abrir o produto e ponto final, ou de um fósforo para acender o fogo e já está. Então, há uma tendência que nós vimos no mercado e vemos hoje claramente que o produto está a ser deixado de lado. Há uma tendência de palavras floreadas que acabam criando um manifesto maior, ou mais do que a marca consegue entregar. E isso cria um outro conflito, que é, prometemos que vamos realizar o sonho dos clientes, prometemos que o cliente é a nossa prioridade, prometemos que o cliente, a saúde dele está em primeiro lugar, mas quando ele chega no balcão, chega num lugar onde nós oferecemos aquilo que são os nossos serviços, não tem algo para desinfetar as mãos, o sistema está indisponível. E depois disso cria um conflito entre o que a marca promete e o que a marca consegue cumprir. Então, este é um dos grandes desafios que nós temos, que é como equilibrar a publicidade de manifesto e a publicidade de produto. Desde sempre o produto foi o herói da história e nunca vai deixar de ser o herói da história. Mas não existem apenas heróis únicos, o cliente também é um dos heróis. Mas é importante nós sempre encontrarmos em que momento esses dois heróis fazem aquilo que é a sua convergência para que a marca saia a ganhar. E não o que nós vemos hoje em dia, manifestos, discursos bonitos, que na prática depois acabam não sendo cumpridos. Então, este é um dos nossos grandes desafios hoje, equilibrar comunicação de manifesto e comunicação de produto.